O Clube do Remo está de olho no jogador centroavante, Gustavo Henrique, que atualmente está no futebol iraquiano. Nós veremos os números do jogador aqui, ver realmente se é uma boa contratação para o Clube do Remo, mas eu já vou perguntar para você, antes de tudo, nesse começo de vídeo. Vai ser uma boa contratação? Má contratação? Como olha esse interesse aí do Clube do Remo, né? Porque, segundo a notícia que saiu, o Clube do Remo está com esse jogador na mira para essa temporada de 2024. A gente vai comentar sobre isso, vai comentar também sobre a apresentação que teve no Bainão, né? De um jogador. Nós vamos também falar a respeito do vídeo que circulou aí do Neto, tá bom? Enfim, e aí já gerou debate, porque qualquer coisa aqui parece que gera debate. Enfim, mas antes de tudo, deixa o teu like e te inscreve, porque é sempre muito importante. Caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Damaiceno, tá aí meu Instagram embaixo para vocês, caso vocês queiram seguir. Vamos para a primeira notícia, então. Eu queria falar com vocês que teve a apresentação do lateral direito Vidal. Foi oficialmente apresentado pelo Clube do Remo, tá? No Bainão. O próprio Clube do Remo ali divulgou nas suas redes sociais, eu vi especificamente no Instagram. Então, boa sorte para o jogador, boa sorte para o Clube do Remo nessa temporada que possa dar realmente o melhor de si. Antes de passar para os assuntos, assim, digamos, que as pessoas se interessam mais, eu queria falar para vocês sobre os próximos compromissos do Clube do Remo na Copinha, tá? Não esquecendo a Copinha, porque nós tivemos aí o Clube do Remo perdendo para a equipe do Santos, né? Poderia ter conseguido três pontos naquele jogo, ou até um ponto poderia ter conseguido, mas acabou tendo revés, né? De virada, o Santos conseguiu a vitória. E os próximos confrontos do Clube do Remo são contra a equipe do Água Santa e contra a equipe do Nova Venecia, tá? A equipe do Água Santa joga contra o Clube do Remo no dia 7, tá? E no dia 10 o Clube do Remo enfrenta o Nova Venecia. Vamos lembrar que o Água Santa venceu o primeiro jogo contra o Nova Venecia, inclusive, tá? Nós estamos falando do grupo de número 26 e atualmente o Clube do Remo é o terceiro colocado. Tem o mesmo número de pontos do Nova Venecia, tá? Que é zero pontos, mas o Clube do Remo ainda fica na terceira colocação por conta do saldo de gols. Na primeira colocação atualmente, Água Santa. Na segunda, o Santos. Ou seja, é uma partida muito, 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 muito importante contra a equipe do Água Santa, que atualmente é o primeiro colocado. O Clube do Remo não pode perder esse jogo. Nós estamos falando de não pode perder de jeito nenhum. Porque se o Clube do Remo perde por Água Santa e o Santos ganha do Nova Venecia, isso é muito provável que aconteça, já não tem chances nenhuma de classificar para a próxima fase a equipe do Clube do Remo. Como nós estamos falando, claro, na Copinha. Antes de passar também para o próximo assunto, eu queria falar com vocês a respeito de uma mudança que nós teremos lá na quarta rodada do Campeonato Brasileiro por conta do jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro no Mangueirão, tá? E claro que isso podia trazer algumas modificações no Campeonato Paraense, pequenas. Mas, no final das contas, trouxe o que muitas pessoas temiam. Mas não é também lá essa grande, enfim, ofensiva que poderia ser no final das contas, tá? Mas só informando para vocês, a partida entre Remo e Tuna, Paisson do Ibaragantino e São Francisco e Águia, essas partidas que eu acabei de citar, elas, pela quarta rodada do Parazão, elas terão que ser remarcadas, tá? Terão que ser remarcadas. Essa informação, ela foi dada, né, pelo diretor de competições da Federação Paraense de Futebol. Então, e assim, traz aí realmente uma dor de cabeça, uma pequena dor de cabeça, Fih, por conta dessa mudança aí no calendário da quarta rodada, beleza? Uma palavra, uma palavra não, perdão. Uma partida muito importante, né, contra a Tuna. Então, assim, comenta aí o que você acha disso, né? Acha que tem muito impacto essas mudanças e, enfim, equipes de fora deveriam jogar aqui, como é que é? Eu vi que muita gente compactuou desse pensamento, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito do interesse do Clube do Remo, o que saiu no jogador Gustavo Henrique, 28 anos, atualmente no futebol iraquiano e poderia ser um dos reforços para essa temporada. Centroavante, jogador ofensivo, já passou pela equipe do ABC, passou pelo Figueirense, inclusive a última passagem dele no Brasil foi pela equipe do Figueirense em 2022, já passou pelo Mirassol também, Botafogo de São Paulo, que são times que nós conhecemos aqui, tá? Além disso, Guarani de Santa Catarina, já passou por diversos outros times pela ferroviária, ficou bastante tempo, inclusive, na ferroviária, né? Acredito até que a gente tenha feito a base dele na ferroviária. Mas quando eu puxei as informações da temporada passada do jogador, né, para saber como foi a atuação dele, primeiro, que na temporada passada não, mas nessa temporada no futebol iraquiano, aqui não mostra o número de jogos nem o número de gols. Não sei se ele chegou a jogar, tá, pelo time que é o Zako SC, né, Sport Club, no caso. Mas quando ele estava no time aqui, ó, eu vou até me poupar da pronúncia, tá? Kong An Nhan Dan, ele fez 20 jogos, time do Vietnã, pelo que eu estou vendo aqui a bandeira, é time vietnamita, 20 jogos e 6 gols. Mas ok, no Brasil, enquanto estava no Figueirense, foram 46 jogos e 10 gols do jogador. Então, e você acha que seria uma boa o Clube do Remo tentar a contratação? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a tua opinião. E por último, eu queria falar com vocês que saiu um vídeo do Neto, né, falando ali a respeito do Clube do Remo, falando sobre ser o melhor, enfim, aqui da região e tudo mais. E claro que isso levanta aí discussões, encarnações, mas isso é normal essa deal. E assim, eu só vou trazer o vídeo para vocês mesmo de forma informativa, porque eu achei ele meio engraçado. Mas, enfim, aí para vocês o vídeo do Neto. E lembrando, eu tenho, vai aparecer agora no final do vídeo, tá? Mas lembrando, eu tenho outro canal para falar sobre futebol nacional e internacional. O card está aparecendo aqui, um card está aparecendo o vídeo, um card está aparecendo o canal. Clica lá no vídeo, assiste até o final, deixa o like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é bom e aí recomenda para mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau. Neto, qual é o melhor time do Pará? Remo. Sempre foi o Remo. Faz sempre. Eu vou todo o respeito. Eu queria fazer um erro pra mim, assim, mas eu mais gosto. Eu ganhei a dúvida até a santa. E mesmo, ele é oferto. Eu não sei o pessoal. E mas, hum, hum, hum. E mas, hum, eu adorei. E mas, hum. S, hum. E fo. É a santa. E santa. Ar��. E.